Daiana fica até em dúvida na hora de escolher entre tantos biquínis. Vai um tempinho olhando estampas, amarrações e cores. Bom, a Daiana até que escolheu rápido, né, diante da variedade de biquínis, né, ela vai para a chapada dos viadeiros, né, vai tomar banho de cachoeira. Daiana, e aqui eu vejo que você escolheu três modelos. Me fala o que que te chamou a atenção nesses modelinhos? Então, esse primeiro me chamou a atenção por causa das amarrações, que dá para a gente brincar, né, aumentar e diminuir a questão aqui da cintura, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. E tem como você regular o biquíni no seu corpo também. Esse segundo aqui, eu acho ele bonito por conta da... Que é o novo modelo que a gente está tendo, né, essa questão daqui deixa mais acenturadinha a cintura, conforme deixa você mais com a cintura mais fina. E a questão da parte de cima aqui, ele fica como se fosse um sutiã, né, gente? E esse último aqui, que ele é o maiô, ele dá para a gente brincar de várias formas, fazer várias amarrações daqui, deixar mais solto, trançar nas costas, dá para usar com bermuda, com sainha, dá para sair na rua, então esse que eu achei bem bonito. Agora, dos três, qual que você gostou mais? Dos três. Não, um só. Bom, eu estou muito em dúvida entre esse daqui e entre essa peça aqui. Sabe por que eu estou te perguntando? Vou pedir para você provar. Depois a gente vai trazer um especialista para falar se você escolheu o modelo certo, tá bom? Pode ser? Tá ok. Se você não vai para a praia, aqui em Goiás não faltam cachoeiras, clubes, rios para arrasar com as últimas tendências. Bom, qualquer pessoa que procurar na internet sobre a cor de 2019, vai ver que a resposta é essa aqui, ó, o lavanda. E também, claro, que ela está presente nos biquínis. Agora a gente vai conversar aqui com a Vanessa, que é design de moda e entende tudo dessas tendências, né? Explica para mim, por favor, Vanessa, além da cor, né? O que que leva a gente a entender que esse biquíni aqui, quem usar, vai fazer o maior sucesso? Tá. Para 2019, a gente tem o lavanda, que é a cor do ano. E aqui nesse biquíni a gente consegue encontrar algumas particularidades dessa tendência de 2019. Uma delas é a hot paint. A hot paint, ela vem exatamente para deixar a cintura mais marcada, e isso vem bem alto agora. A questão dos babados aqui também é para deixar a feminilidade mais aflorada, principalmente agora que a gente está no verão, a gente quer estar mais feminina, mais iluminada, com uma cor mais bonita. E o lavanda vai destacar bem. Aqui, ó, esses detalhezinhos aqui conseguem deixar o quadril da gente mais destacado também, o que não é bom para quem tem quadril muito largo. Agora, gente, uma outra coisa, esse tipo de biquíni não é biquíni para tomar sol, ó, senão vai ficar cheia de sinais, né? Aí, para essa opção, a gente tem o quê? Vanessa, essa aqui seria uma boa opção, né? Essa seria uma boa opção. Esse daqui é o cortininha tradicional, que a gente já está acostumado a usar, só que tem um diferencial nesse aqui. Ele tem três tipos de cores em formas geométricas. O que acontece? Aqui a gente tem a cor base, que é o nude, e depois ele vem iluminando a pele. Quando chega no rosa, que já é quase um neonzinho, quando a gente está bronzeada, deixa uma pele mais iluminada. Mas, para quem não abre mão de chamar atenção, a gente tem o neon, que veio com tudo. E o legal do neon, gente, é porque ele destaca o bronzeado mesmo. Aqui a gente tem um bode, e o legal desses maiôs, bodes, é que você consegue usar não só na praia, você consegue usar no seu dia a dia. Essa tendência aqui do quadriculado, do xadrezinho, usou bastante, né, na estação passada. Continua? Continua. E esse aqui, ele está bem atual, então a gente já está saindo bem na frente. Por quê? Essas amarrações, elas vão vir muito. Nos biquinis, nas roupas, em tudo. Aqui também é uma calcinha bem mais larga, um pouquinho mais alta, mas não é o hot pant. E aqui também, não é um biquini que dá para poder você ficar tomando sol, porque vai ficar as marquinhas, mas ele vai conseguir deixar a estrutura do quadril mais fininha. Agora, Vanessa, tem um aqui que eu particularmente gosto muito, eu não gosto de marca de sol, então eu sempre gostei muito de usar esse bode aqui, só que agora ele vai vir repaginado, né, de que forma? Totalmente, ele continua. Tem gente que não abre mão, e ele vai continuar vindo também assim. Mas a gente tem uma tendência deles virem separados. Sabe aquele ciganinha que parece um babadinho? Ele vai vir solto. Então é como se tivesse um elásticozinho aqui, e aí você só coloca o braço e ele fica como se fosse uma manguinha de camiseta mesmo. Vai vir bem forte também. Agora, gente, nós vamos ver o resultado da Diana. Claro que a Vanessa vai olhar para ver se ela escolheu o biquíni ideal. Diana já está prontíssima para a gente saber qual foi a escolha dela. Olha só, ela colocou aqui uma sobreposição, mas a Vanessa vai falar se esse modelo realmente deu certo com o porte físico dela, na verdade, né, Vanessa? Vamos lá, explica para a gente então. A escolha dela aqui foi bem perfeita para o corpo dela, porque ela tem a cintura bem fininha. E como a gente falou, esse tipo de biquíni vai acentuar exatamente esse pedaço da cintura. Aqui ela optou por um biquíni que tem uma amarração bem diferente. A gente está acostumado com aquele biquíni que marca bem aqui no pescoço. Aí você vai usar uma blusa e está aquela marcação. Esse tipo aqui não te impossibilita de usar nenhum tipo de outro decote de outras roupas, né? Então ela conseguiu escolher um biquíni bem legal. Aqui ela usou uma sobreposição, então vamos supor que ela vai num restaurante, alguma coisa assim, ela já está pronta, coloca a sua bolsinha de palha e vai, está tudo tranquilo. Ela escolheu muito bem. Então, Diana, já escolheu o modelito então para poder curtir a cachoeira lá na Chapada dos Viadeiros. Vai ser esse? Já, vai ser esse aqui mesmo. Gostei. Ficou bem perfeito o meu corpo. Ficou bem perfeito.